Em pedaços Minha alma estava Mas por sua graça Refeito sou Sem nada em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Sublime graça Doce o som Que salva o pecador Fui sempre agora E posso ver Perdido Me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Mesmo com falhas E com fraquezas O teu tesouro Em mim está Meu filho entrego Serei teu vaso Pra o mundo Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Agora eu posso ver Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Pra que eu possa viver Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Eu posso ver Seus olhos de amor 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 Persever Não tô Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Sua vida Ele entregou Sufri de graça Doce o som Que salva o pecador O corpo do céu que adora Posso ver Perdido e me encontrou Sufri de graça Doce o som Que salva o pecador O corpo do céu que adora Posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Agora eu posso ver Agora eu posso ver 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 Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver